Música As brugas do Batatinha da LFTV é assim Nós nos encontramos nesse certo momento As imagens do Rio Joanes Gente, nós também, sabe Sabemos como trabalhar com a natureza Preste atenção Você sabia que a população que hoje reside nesse rio É uma população que alimenta a mesa dos baianos? O Rio Joanes está entupido de caranguejo Veja nas imagens aí, veja nas imagens Eles entram, eles mergulham Isso, muita gente está bastante despercebida Só nós aqui da LFTV, a Branca do Batatinha descobrimos Por isso estamos trazendo para você com exclusividade Essas imagens aqui na LFTV Fique aí em nossa programação E fique desfrutando e sonhando Rio Joanes, compadre, poluindo Mas mesmo assim está cheio de caranguejo A milhares de caranguejo Nós descobrimos isso Continue em nossa programação Música Música Música